Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ribeiro. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um assunto de extrema importância que eu já venho discutindo nos meus estudos fechados e também em alguns vídeos aqui do nosso canal, que é a meditação encausada. Como o próprio nome já diz, a meditação encausada é aquela que não tem uma causa, que não é efeito de uma causa, de uma prática, de um sistema ou de uma técnica especificamente, mas que acontece espontânea e naturalmente com a nossa observação, atenção e passividade do nosso próprio ser. Ou seja, quando estamos num estado de não-mente, um estado de total passividade e tranquilidade, naturalmente experimentando esses estados de bem-aventurança, esses estados de integridade e de conexão com tudo à nossa volta. Porém, nós iremos compreender o porquê isso acontece. O que faz a meditação encausada surgir espontaneamente dentro do nosso ser. Qual a diferença de meditação encausada e todas as práticas e técnicas de meditação da qual nós todos estamos envolvidos no processo do autoconhecimento. E o porquê muitas pessoas passam pela meditação encausada e não conseguem perceber que algo grandioso e extraordinário está acontecendo naquele exato momento. e porquê nós não nos conseguimos abrir para esse estado de consciência que é, na verdade, a nossa verdadeira natureza incondicionada de ser. Então, se você quer saber tudo isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você está chegando agora, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal e clique no sininho para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos. Este é o canal Vivendo ao Infinito. Vida simples e extraordinária. Muitas pessoas me chamam no WhatsApp, me mandam mensagem no e-mail, mandam aqui nos comentários do YouTube também, que não conseguem praticar a meditação. E hoje eu olho para esses comentários e penso, que bom que essas pessoas não conseguem praticar a meditação. Porque se, na verdade, existe alguém que pratica a meditação, se existe um eu que tem sucesso com meditação, a meditação nunca pode acontecer quando o eu está lá. Mas o que você quer dizer com isso? Como assim a meditação não pode acontecer quando o eu está lá? Quando praticamos a meditação, na verdade o que acontece é que o eu, o ego, o Paulo, buscando um estado de não eu, um estado de não mente, um estado de não personalidade. E sempre que eu mergulho dentro de mim mesmo, durante uma prática de meditação, eu consigo anular temporalmente a minha mente, porém, assim que eu termino o eu, a personalidade, volta à tona e pensa, tive sucesso nessa meditação, eu consegui meditar. Sempre quando o eu surge, a meditação não está lá. Quando o eu não está presente, a meditação acontece natural e espontaneamente. E é isso que a gente tem que entender e é isso que a gente vai mergulhar profundamente nessa investigação. Meditação, como eu já citei em alguns vídeos, que ainda que falam de práticas de meditação, eu disse que meditação é um estado de consciência. Meditação não é uma prática, uma técnica ou um sistema, mas é algo que acontece natural e espontaneamente quando o eu, a personalidade, o ego, não está mais no controle. Quando o ego abre mão do controle e deixa que a vida faça o seu trabalho por si mesmo, que a vida cuide de nós por si mesmo. Então, a meditação encausada é algo que não vem de práticas, de técnicas ou de sistemas de meditação. Ela acontece espontaneamente na medida que nós soltamos, que nós liberamos, que nós simplesmente abrimos mão do controle e deixamos que a própria vida se apresente em si mesma, ou a própria realidade se apresenta. Isso é meditação encausada, aquela que você não tem controle nenhum, aquela que não existe uma causa, aquela que não é efeito de uma causa. Partindo desse pressuposto, você me pergunta, mas como nós podemos experimentar a meditação encausada? É algo muito óbvio que já que não existe uma causa, não pode existir nenhum tipo de controle. Por isso a maioria das pessoas falam, eu não consigo meditar. E essa afirmação, ao meu ver, é melhor do que a afirmação, eu consigo meditar. Porque quando eu falo, eu não consigo meditar, é porque eu não tenho controle nenhum por o que acontece na minha realidade. E isso é o começo da sabedoria quando se trata do soltar, quando se trata do deixar ir, quando se trata de abrir mão para as coisas se aconteçam naturalmente. Agora, quando uma pessoa diz, eu consigo meditar, o eu que consegue meditar é o ego que conseguiu um sucesso numa prática de silenciar a mente. Porém, a prática de silenciar a mente não é algo que nós possamos controlar por si mesmo. Porque quando eu consigo silenciar durante uma prática, uma técnica qualquer, em seguida o ego irá despontar e irá trazer todas as repressões que temporariamente eu conseguir ali controlá-las. Então, a diferença entre prática de meditação e a meditação encausada é que uma acontece espontaneamente no decorrer que eu vou ganhando confiança, entrega e deixo a vida acontecer naturalmente apenas assistindo o movimento da própria vida, apenas assistindo o movimento da minha mente, da minha personalidade, o movimento do meu entorno e de tudo à minha volta. Logo, a meditação encausada, ela não depende de você e ela também não pode vir de uma prática qualquer. Para experimentar a meditação encausada, nós temos que estar absortos de tudo, sem nenhum tipo de sensação de apego, sem nenhum tipo de resíduo mental. O importante, gente, quando nós mergulhamos no processo de autoconhecimento, é saber que as técnicas e as práticas são totalmente limitadas e elas podem nos levar até um certo ponto. De um ponto adiante, nós não mais iremos controlar aquilo que acontece na nossa vida. Nós iremos abrir mão para que a vida se expresse por si mesmo. E é aqui que a meditação encausada entra. Quando estamos observando a nós mesmos, totalmente atentos àquilo que somos e à nossa realidade, sem distrações, buscando ativamente tentar compreender a nós mesmos, isto sendo o único objeto de preocupação, o desejo de conhecer a si mesmo, o desejo de compreender a estrutura condicionada da qual nós estamos neste exato momento, o que acontece que espontaneamente surge um vislumbre da meditação encausada. E o que é isso? Meditação encausada é um momento onde não existe um centro, onde não existe um eu e uma personalidade que experimenta aquela realidade que está sendo experimentada. Olha o paradoxo. Não existe um centro da qual eu observo a realidade, mas esse centro é perdido no momento da meditação, e você se torna um com a natureza, com o universo e com tudo à nossa volta. E os seus pensamentos não vão te incomodar mais. E isso aqui, gente, é apenas vislumbres para a gente poder mergulhar mais profundamente, porque quando a meditação encausada acontece, surge também uma nova energia, uma nova percepção e uma quebra dos nossos condicionamentos que tanto nos incomodam. Sabendo disso, vamos entender quais as diferenças entre técnica e prática de meditação e meditação encausada. Não estou falando que todos nós agora devemos parar de praticar a meditação, ou seja, tirar aqueles momentos para sentar em calma, em paz, e simplesmente praticar aquilo que lhe faz bem ou que te faz sentir melhor naquele momento, que te ajuda a silenciar a mente, que te ajuda a contemplar a própria realidade. Isso, a meu ver, ainda é muito importante. Inclusive, eu pratico a meditação todos os dias. Mas hoje, quando eu sento para me observar, para olhar aquilo que acontece, eu simplesmente não controlo mais os acontecimentos da minha mente. Eu não tento induzir um estado específico. Eu não uso mantras, eu não uso técnicas, eu não uso passagens bíblicas e nem contemplo nada. Eu simplesmente contemplo aquilo que é, aquilo que a vida me manda, aquilo que a mente te manda para aquele exato momento. E quando você está olhando para os acontecimentos da sua mente, quando você observa o que acontece na sua vida, quando você olha para os pensamentos, quando você enfrenta os sentimentos, por mais obscuro que seja, da inveja, da infelicidade, do medo, da ambição, quando você enfrenta o que a natureza te manda, o que a sua vida te manda, o que acontece é que esses estados de meditações encausadas acontecem mais naturalmente na nossa vida. Quando nós olhamos para a vida como ela é, sem distorcer, quando nós olhamos para os nossos condicionamentos, sem tentar mudar aquilo que somos, algo acontece naturalmente. Um estado de calma e passividade, tranquilidade acontece naturalmente, sem nenhum tipo de esforço. Então, gente, o que eu quero trazer aqui, que é a diferença de prática de meditação e a meditação encausada é que na prática você tenta controlar os seus pensamentos. Você tenta contemplar algo, pensar em algo, mantrar algo, fazer alguma técnica para que a sua mente se acalme. Enquanto na meditação encausada, você só observa ativamente e passivamente para que ela aconteça. Então, a mensagem que eu quero passar nesse vídeo hoje é deixe a meditação acontecer. E o mais importante, não espere por ela. Pois quando nós esperamos por ela, ela simplesmente não acontece. Hoje eu tenho relatos de pessoas que dizem que estão experimentando cada vez mais esse estado de não mente. Esse estado onde não existe uma pessoa ou uma personalidade que experimente aquela experiência transcendental. Muitas vezes nós meditamos tanto na nossa vida e não experimentamos estados de integração durante a meditação. Mas simplesmente em momentos de soltar, de liberação, da qual não estamos presos a nenhuma ideia, nenhum símbolo, nenhum sistema ou presos a algo que nós achamos que irá trazer felicidade para a nossa vida. Então, esse é o convite que eu vou deixar para esse vídeo de hoje. Deixe a meditação acontecer. Assista o que acontece na sua vida. Assista os processos. Mergulhe no seu processo profundamente, sem medo. Que processo? Nos seus medos, nos seus sentimentos, nas suas emoções. Por mais assustador que possa parecer. Pois o medo é o plano de fundo de todas as nossas ações. De todos os nossos sentimentos e de todas as nossas emoções. E para nós chegarmos na raiz disso tudo, nós temos que mergulhar naquilo que nós somos agora. Sem filtros. Sem idealização. Sem projeção de algo perfeito. Sem tentar mudar aquilo que você é. Porque quando você não tenta mudar aquilo que você é, espontaneamente a meditação encausada, ou essa presença que toma a nossa vida naturalmente, faz a mágica por nós. Então, o convite de hoje é esse. Deixe a meditação acontecer. Não precisa negligenciar os momentos de sentar. Mas, se você conseguir ficar em estado de alerta constante, desde o momento que você acorda, até o momento que você vai dormir, a meditação se torna desnecessária. Pois agora, você está observando e contemplando 24 horas por dia. Mas, eu gosto da prática da meditação para dar um start nesse momento de observação e contemplação que tem que durar o dia todo. O autoconhecimento acontece 24 horas. Ele acontece no observar constante do desdobramento da nossa vida. Não é nos momentos que você senta para meditar. Mas, é observar aquilo que é. Se você está buscando um estado de bem-estar, se você está buscando um estado de prazer, eu sinto de me informar, mas a meditação encausada nunca irá acontecer. Porque, para isso, para o autoconhecimento verdadeiro acontecer, você tem que perceber tudo o que acontece na sua vida. Você tem que experimentar todos os polos da dualidade. E, experimentando os polos da dualidade, você vai perceber o que é real e o que é falso. Lembrando, gente, que quando eu gravo vídeo para vocês, eu também estou falando diretamente para mim. Porque, neste canal, nós não falamos da verdade. Porque a verdade não pode ser dita. Nós falamos de processo. Nós falamos de mergulho em si mesmo. Nós falamos de experiências que eu passo na minha vida e que eu tenho percebido também nas pessoas que fazem parte dos nossos trabalhos de estudo e de mentoria e etc. Então, aqui nós somos uma equipe da qual nós mergulhamos profundamente nos nossos processos conscienciais e extraímos o melhor deste processo para que nós possamos, dessa maneira, perceber aquilo que há de mais bonito na nossa realidade. que é o momento presente vivido com intensidade e amor. Isso que nós apresentamos aqui para vocês. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Abram o seu coração para a vida. Abra o seu coração para o seu processo, para o seu momento. Abra o seu coração para aquilo que vem, independente do que venha. porque eu tenho certeza que tudo que vem não é por acaso. Existe uma inteligência, um sistema que é natural, que move isso tudo. E assim como essa inteligência cuidava de você quando você estava no útero da sua mãe, ele vai cuidar de você em todos os momentos. Se você abrir o seu coração para isso e soltar com toda a sua alma. E também fiquem atentos que em breve nós iremos apresentar uma imersão online que irá acontecer aqui no nosso canal para nós fazermos também a nossa apresentação do nosso estudo fechado vivendo o caminho infinito. Então, nessa imersão, eu vou trazer todos os detalhes de tudo o que rolou no curso vivendo o caminho infinito, de todas as práticas, técnicas e vivências e processos que nós experimentamos no decorrer desses 10 meses de estudo que estão sendo finalizadas neste exato momento. Então, nessa imersão de 3 dias, eu vou falar de tudo o que rolou neste estudo fechado e eu tenho certeza que irá acrescentar muito no processo de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações sempre que nós lançarmos vídeos novos. Este é o canal Vivendo ao Infinito. Vida simples e extraordinária.